Oi, 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 oi Bora acordar, bora acordar Isso não é hora de tá dormindo Vou barulhar viu Acorda pra cuspir A chuca acordou Mas não quer levantar A cara tá preguiça Ela não quer trabalhar É gata muito linda E tá querendo casar Os menos lá da firma Tudo doido pra pegar Eu vou botar A chuca pra sentar Tu vai gamar, mas não quero casar Eu vou botar a chuca pra sentar Tu vai gamar, mas não quero casar Eu vou botar a chuca pra sentar Tu vai gamar, mas não quero casar Eu vou botar a chuca pra sentar Tu vai gamar, mas não quero casar Em nome da equipe Rafinha Cedes Bruno Cedês, o moral de Jurema Norte Ed Music Cedês, moral Jaisinho Cedês, tops da Rochadeira A Juca acordou, mas não quer levantar A cara da preguiça, ela não quer trabalhar É gata muito linda e tá querendo casar Os menor lá da firma, tudo doido pra pegar Eu vou botar a Juca pra sentar Tu vai amar, mas não quero casar Eu vou botar a Juca pra sentar Tu vai amar, mas não quero casar Eu vou botar a Juca pra sentar Tu vai amar, mas não quero casar Eu vou botar a Juca pra sentar Tu vai amar, mas não quero casar Em nome de Pacone Produções Zé Luiz Paredão Equipe Dilson Equipe China Sound De Menina Paredão Equipe Progmáticos Wesley Paredão É beat diferenciado E groove renovado Você dança-se comigo De ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer Soltar eu e você Dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Você dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Chama no swing, gay É o balanço e vape de Dabaí e do Brasil Boyzinho O rei da brincadeira Vai que vai Vem que vem Vai que vai Ao vivo O nosso som é massa, você vai gostar Piseiro tá bombando, não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão, vem pra segurar em mim Você dança-se comigo Você dança-se comigo De ladinho que eu te ensino Bailar comigo é pra valer Soltar eu e você Dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Você dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Você dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Você dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Pra bater no seu paredão Avisa que é explosão Sucesso, TJ, Blizz Star É igualmente diferente, daquele jeito Na pegada do boizinho é assim O nosso som é massa, você vai gostar Piseiro tá bombando, não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão, vem pra segurar em mim Você dança-se comigo De ladinho que eu te ensino Vai lá comigo, é pra valer Só dá eu e você Dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Você dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Você dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar A brincadeira vai bombar Você dança-se pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, chamega A brincadeira vai bombar Em nome de Blacks, cedês Detona, cedês Zé Ovo, cedês Pica Pau, cedês Hard, cedês Tales, cedês O moral de Leos Ravel, cedês Alisson, cedês Chimba, cedês Faz a coreografia Desce e rebola No baile, menina Fica à vontade Chapada e bebida Faz TikTok Convoca uma amiga Sempre tem foto no story Ela de bote ou de maricóris De meia lua, ela de repomote Tô de misuna, ela de neck shock Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua, puro deboche Oh, passei de nave, brisou no poste Combo na minha bala, love De fleco, pinta na loja Tô, a cara de tralha que ela gosta Tô, corte na régua, puro deboche Oh, passei de nave, brisou no poste Combo na minha bala, love De fleco, pinta na loja Boyzinho, o rei da breguadeira Tá ligado? Que é beat, diferenciado Groove renovado Paredão quem bota é nóis Paredão lepo lepo Paredão da uva Pacô de produções E Maguila produções Alô, Zé Luiz, Paredão Equipe Dilson Equipe China Sonde Escute, escute Faz a corel, gafia Desce em recola no baile, menina Fica à vontade, chapada e bebida Faz TikTok, convoca uma amiga Sempre tem foto no story Ela de bote ou de maricórdia De meia lua, ela de epomote Doide visor, ela de nexá Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua, puro deboche Oh, passei de nave, brisou no poste Combo na minha bala, love De fleca, pinta na loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, corte na régua, puro deboche Oh, passei de nave, brisou no poste Combo na minha bala, love De fleca, pinta na loja Em nome de Itabuna CDs Bruno CDs Bruno CDs Breno CDs Nicolas CDs Sancla CDs Jaca CDs Ruga CDs O boizinho O rei da pregadeira No beat e na voz Vem com nós Tá ligado que é, né? Escute, escute Alô, MC Anjim Avisa que é hit diferenciado Tá ligado? Sucesso de um amplificado Se é hit Tá na pregadeira envolvente do Brasil A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi zabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama Durma e a pelada dele É minha e com virtude É que com ele você tenta Comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele você tenta Comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo E o teu corpo Beat Diferenciado Group renovado Boyzinho O rei da pregadeira No beat Na voz Que o passatempo dele É fazer raiva O meu era fazer amor Na minha cama Durma e a pelada dele É minha e com virtude É que com ele você tenta Comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim E ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo É que com ele você tenta Comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim Que ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na tua bunda E o teu corpo Beat Em nome de Ivan Paredão Neném Paredão Roda aí Paredão T.L. Sônia Cá Regis Progmáticos O meu colinho Quedo a citar Então cê tá danado Então cê tá danado O meu colinho Quedo a citar Então cê tá danado Então cê tá danado Cê tá danada Tô com saudade De beijar tua boca e fazer o amor de Belhard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada, então senta danada Eu aposto você também tá Eu conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho é tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho é tua sentada Então senta danada, então senta danada O meu colinho é tua sentada, então senta danada, então senta danada O meu colinho é tua sentada, então senta danada, senta danada Então senta danada, senta danada O meu colinho é tua sentada, então senta danada Alô Juraci Produções Toda a família da imprensa FM Galera de São Paulo Boizinho, o rei da pregadeira No beat na voz Escute, escute É remoada que elas querem É remoada que elas gostam Tá gostosa, vai Tá gostosa, vai Guarda o armão no joelho Faz a posição, joga o cabelo Do cara que tá na intenção Joga o cabelo do cara Que tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Sai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo Sai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo Vem que vem que vem Cai, vai caindo Cai, cai, vem caindo Cai devagarinho até embaixo Sai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo Sai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo É beat diferenciado, groove renovado Tá ligado que o boizinho é brabo Em nome da carreta é Evolution Alô macarrão, segura a pressão É revoar daquelas querem, revoar daquelas gostam Tá gostoso, não vai, não, tá com a chota, vai Guarda o armão no joelho, faz a posição Joga o cabelo do cara que tá na intenção Joga o cabelo do cara que tá na intenção Vai o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo, vai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo, vai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo, vem que vem que vem Cai, vai caindo, cai, cai, vem caindo Cai devagarinho até embaixo, vai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo, vai que vai que vai Cai devagarinho até embaixo Boizinho, o rei da pegadeira No beat na voz, Cleiton Cepes, o homem da mídia Alô, conta o play, tá rachada Boca C10, o certinho de Goiana É beat diferenciado, e groove renovado Tá ligado, que o boizinho é brabo Daquele jeito, ó, ó, ó Tá querendo os baixa preta só pra subir seu de bote Piranha, tu vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar por fia, por que não, não senta forte Oh, por que não, não senta forte Foi você que pediu, agora toma, vai Toma, 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 toma Foi você que pediu, agora toma, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Boizinho, o rei da pegadeira No beat e na voz Alô, DJ Wesley Gonzaga Se é hit, o boizinho canta Tá brotando no plantão pra tirar foto com revólver Piranha, tu vai ter que deixar forte Ela quer sentar por fia, por que não, não senta forte Oh, por que não, não senta forte Foi você que pediu, agora toma, vai Toma, 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 toma Foi você que pediu, agora toma, vai Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai, toma, vai, toma Em nome do Paredão.x Estacionamento dos Paredões BW Paredão Palio Forrozeira Flex Festa dos Paredões Equipe é o baile Coça THC E Jeta Atrevida Boyzinho O rei da pregadeira E MC Ciclope Scoot, Scoot O mano vem tendo lucrando Pafurando o mal os amigos da boca Vulcana, as a guarda e bandido O plantão foi sofrido, então vamos brindar Ela quer um lance escondido Romance proibida, na vinheta louca Se descobre que eu sou bandido Ela senta com força querendo me dar Ai Calica Quer dar pros amiguinhos da boca 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 Em nome da carreta Pitbull, Alcione Paredão, Paredão Terrorista, RG Paredão, Paredão Debolidor, Paredão Bob Esponja Volcando, vendendo, lucano, baforando com os amigos da boca Lucana, zaguade, bandido, cantou, foi sofrido, então vamos brindar Ela quer um lance escondido, romance proibido, a novinha tá louca Se descobre que eu sou bandido, ela senta com força querendo me dar Ai Calica, quer dar pros amiguinhos da boca 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 É beat diferenciado, groove renovado Tá ligado, que o boizinho é bravo Puxa pegadeira do momento é lançamento Já são seis horas da manhã e as chucas já tão no clima Bom dia, bom dia A tropa do céu te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do boizinho te chamou pra piscina Sarra, 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 sarra A pedido da fiança, sarra, sarra forte Na glocada pitada com petão de robocop Na glocada pitada com petão de robocop Cheio de malote, cheio de malote Cassinho de bandido que todas piranhas gostam É só eu e o meu meiota É só eu e o meu meiota Com a mochila nas costas, a gloc nas cintura Eu boto, eu boto, eu boto forte toda hora Eu boto, eu boto, eu boto forte toda hora Eu parado e consciente A tropa do céu, só tanta imitante Passinho de maloca que todas piranhas gostam É só eu e o meu meiota Passinho de maloca que todas piranhas gostam É só eu e o meu meiota Bom dia, bom dia A tropa do cerrão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do ceão te chamou pra piscina Bom dia, bom dia A tropa do ceão te chamou pra piscina Boyzinho, o rei da bregadeira Paredão Cazuza Paredão Leal Paredão Fancada Paredão Radiola Puxa a bregadeira Tamora Tira pistola pra cintura joga pro welter da um golpe Tira pistola Lapera Braga Pra cintura Joga pro welter da um golpe Balança balança Gmok Balança Bota pra cantar Toquei meu Playstation por um fuzil Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock 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 Bota pra cantar babum Boyzinho, o rei da bregadeira MC Jajau É sucesso e é moral Vem, 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 ó Vá, aqui, vá, aqui, vai, ó Dançando, dançando A bregadeira original Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Tira a pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock Bota pra cantar babum Balança, balança, glock Balança, glock Balança, balança, glock Bota pra cantar babum Toquei meu Playstation por um fuzil Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, Glock Bota pra cantar babum Balança, balança, Glock Balança, Glock Balança, Glock Bota pra cantar babum Balança, balança, Glock Bota pra cantar babum Boizinho, o rei da bregadeira Paredão Megatron Caminhão estranho Rei do Paredão Paredão Pegação Paredão Paraíso das Flores